Leva a bola ao ferro, cá está a repetição da jogada. Daniel Alves levanta, cabeceamento com a bola no travessão e depois Casimir na recarga. O cabeceamento foi de Marquinhos e muito bem Casimir, um médio goleador, a atirar para o fundo da baliza de Francis Ozzou, está feito o empate em Singapura. É, isso na primeira parte falámos precisamente disto, que é quem não tem cão caça com gato. É quando eu destaquei que...